A Maria da Rua A pureza da flor Mas no quarto crescente Foi a escrava do amor Hoje é a lua cheia Dessas noites de amor Dessas juras mentirosas Dessas joias sem valor Ai Maria da Rua A eterna amante Seu destino é esperar Pelo quarto de um anjo Hoje já foi lua nova A pureza da flor Mas no quarto crescente Foi a escrava do amor Hoje é a lua cheia Dessas noites de amor Dessas juras mentirosas Dessas joias sem valor Pai Maria da Rua A eterna amante Seu destino é esperar Pelo quarto de um anjo Dessas noites de amor Dessas noites de amor A". Dessas noites de amor